E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo mais um desafio aqui no canal. Hoje a gente vai resolver mais um desafio lá da página arroba ensino de potência. Então vamos lá, sem enrolação, vamos resolver esse desafio. Ele quer saber qual que é a resposta. Daí a gente tem aqui uma relação 1 e 6 igual a 7, 2 e 7 igual a 16, 3 e 8 igual a 27. E a gente quer saber qual que é o resultado de 4 e 9. Como que a gente faz isso? Vamos lá, primeiramente, o que eu estou analisando aqui? Eu sei que se eu pegar 1 mais 6, 1 mais 6 é igual a 7, certo? Beleza, então na primeira está ok. Por enquanto está certa só a nossa relação. Só que se eu observar a questão de baixo, se eu fizer 2 mais 7, 2 mais 7 é igual a quanto? 2 mais 7 é igual a 9. Mas aqui está dizendo que é 16. Portanto, se ali está dizendo que é 16, eu já sei que não é essa a nossa relação. Então eu posso apagar. Por quê? Se não é para as duas, então não está correto. Então não vai ser para as próximas. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar agora uma outra tentativa. E se fosse, por exemplo, 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Se fosse 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Não vai dar, porque 6 ao quadrado é 36. Então a gente já pode descartar. O que eu estou analisando que é, pensando pelo 16, é o seguinte. Se eu pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo e somar com o quadrado do primeiro, vamos ver o que acontece. Então vamos lá. 1 vezes 6 mais o primeiro ao quadrado. 1 vezes 6 é igual a 6. 1 ao quadrado é 1. Então mais 1. Isso aqui é igual a 7. Beleza. Esse aqui deu ok. E no de baixo? Então vamos lá. 2 vezes o 7 mais o primeiro ao quadrado. Então o que eu vou ter? 2 vezes 7 é 14. 2 ao quadrado é 4. Então mais 4. Isso aqui é igual a 18. Eu tenho 16. Então está errado também. Então o que eu tenho que analisar? Eu estou chegando perto. Eu estou chegando perto. Por quê? Esse segundo, ele foi quase 16. Ele foi um pouco a mais. Então se ele foi um pouco a mais, talvez não seja o quadrado. Talvez eu possa tirar o quadrado e fazer sem o quadrado. Talvez seja mais interessante, faça mais sentido. Então vamos tentar agora. Então o que eu tenho? Vou fazer de novo a multiplicação. Então 1 vezes 6 mais o 1 sem levar ao quadrado. 1 vezes 6 é 6 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 7. Então esse está ok. Vamos para o segundo. 2 vezes 7. Então 2 vezes o 7 mais o 2. 2 vezes 7 é 14. Então 14 mais 2. Esse é igual a 16. Opa! Bateu! Vamos ver se dá certo para esse daqui também. Se dá certo para esse também, então a gente já resolveu o problema. Então vamos lá. 3 vezes 8. 3 vezes 8 mais 3. 3 vezes 8 é 24. Então mais 24 mais 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui é o mais. 24 mais 3 é 27. Opa! Deu certo! 27, 27. Aqui 16, 16, 7, 7. Então a gente acabou com o exercício. Agora é só aplicar aqui para o nosso último e a gente resolver o desafio. Então vamos lá. 4 vezes o 9 mais 4. 4 vezes o 9, eu tenho certeza que você sabe aí. 4 vezes 9 é 36. Você também poderia pensar. 4 vezes 10 é 40. Menos 4 é 36. Então 36 mais 4. 36 mais 4. Isso aqui é 40. Então a resposta do nosso desafio é 40. Então esse é o resultado. Então é isso pessoal. Se você gostou do desafio, se você acertou, deixe aí embaixo nos comentários. Também me mande desafios. Desafios que vocês querem me ver resolvendo aqui no canal. Deixe aí embaixo nos comentários ou pode me mandar lá no arroba em 100 de potência que com certeza estarei trazendo para o canal. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau.